As operações Álcool Zero do Batalhão Policial de Trânsito e Bafômetro do Detran DF flagraram 73 motoristas dirigindo bêbados no feriado. A operação aconteceu entre os dias 11 e 16 e apreendeu 212 veículos. Destes, 72 motocicletas e 140 carros. Em três dos casos, foi caracterizado o crime e os motoristas foram levados à delegacia. O batalhão policial também fez 624 notificações por infrações diversas, como dirigir sem o cinto de segurança, falar ao celular enquanto dirige e estacionar em lugar proibido.